Boa tarde, segunda-feira, 19 de dezembro de 2022 está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e vamos aos destaques desta edição. O PIB de Uberlândia se mantém entre os 25 maiores do Brasil. Uberlândia é a primeira do país no ranking Cidades com Serviços Inteligentes. E ainda Natal Encantado e destaque da programação de fim de ano da cidade. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O novo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE, em colaboração com a Fundação João Pinheiro sobre o PIB das cidades, reforça a relevância de Uberlândia para a economia nacional. Baseado em dados de 2020, quando o país venceu uma grave crise sanitária e econômica devido à pandemia de Covid-19, o ranking aponta que o desempenho do município na soma de todos os bens e serviços produzidos no período ficou entre os 25 melhores do Brasil. O resultado foi divulgado na última sexta-feira, dia 16. Com um PIB de 37,63 bilhões de reais, Uberlândia ocupa a 23ª posição à frente de municípios como Sorocaba, Ribeirão Preto, Joinville, João Pessoa, na Paraíba e Cuiabá e Mato Grosso. Aqui em Minas Gerais, a cidade tem a segunda maior atividade econômica, atrás apenas da capital BH, e a primeira entre as cidades do interior. O setor de agropecuária foi o que mais contribuiu para o fortalecimento econômico local em uma das fases mais desafiadoras para o país. Na participação setorial e comparando com 2019, o agro teve aumento de 40% em 2020. As políticas públicas da Prefeitura de Uberlândia em prol do desenvolvimento e da tecnologia no município receberam mais um importante reconhecimento. Pelo segundo ano consecutivo, Uberlândia é considerada a primeira do Brasil no ranking Cidades com Serviços Inteligentes. A cerimônia de premiação com a participação do prefeito Odelmo Leão e secretários foi online e ocorreu no final da tarde da última sexta-feira, dia 16. Neste ano, a cidade se destacou em 22 dos 26 critérios de análise feita pela Conexys Brasil Digital em parceria com a consultoria Teleco. Entre as políticas públicas envolvendo o uso de recursos tecnológicos e virtuais que chamaram a atenção do prêmio, estão a implementação do sistema EGOV. Além disso, tem os serviços nas áreas da saúde, educação e início da implementação dos semáforos inteligentes e da telegestão para monitorar lâmpadas de LED constantes na iluminação pública da cidade. Vando Procon está no centro de Uberlândia? O Procon Móvel, que é um serviço oferecido pelo Procon de Uberlândia, de apoio ao consumidor, estará durante toda essa semana na região central, na Praça Tubal-Vilela, conforme nos conta a superintendente do Procon, Elizabeth Ribeiro. Olá, consumidores! O Procon estará presente do dia 19 ao dia 23 de dezembro, lá na Tubal-Vilela, com o Procon Móvel. O Procon Móvel vai estar estacionado lá, com os nossos atendentes, esperando você, para poder acompanhar as suas demandas, caso tenha interesse, ou para tirar alguma dúvida, fazer denúncias ou registrar a sua reclamação. Sabemos que é um período que aumenta as compras de Natal e os consumidores precisam mais do Procon. Estaremos presentes junto de você, aí na Tubal-Vilela, caso precise, pode procurar o nosso atendimento. Obrigado! Tem Natal encantado na programação de fim de ano de Uberlândia. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deu início ontem a um Natal encantado no Centro Municipal de Cultura. A programação se encerra hoje com muitas apresentações especiais. Durante o fim de ano também aconteceu, aliás, fim de ano, né? Durante o fim de semana também aconteceu o espetáculo Janelas Encantadas, tradicional evento natalino que ocorre na fachada da Escola Estadual de Uberlândia, a Escola Museu. Para hoje, o Natal encantado, que começa às seis da tarde no Centro Municipal de Cultura, tem entre os destaques a cantora Mari Simone. Olá, eu sou a Mari Simões, estou passando para fazer um convite muito especial, Natal encantado, hoje a partir das 18 horas no Centro Cultural de Uberlândia. Serão várias atrações artísticas e eu terei a honra de estar com a minha banda, levando através da música, reflexões, alegrias e fortalecendo ainda mais o espírito natalino em nossas vidas. A gente se vê logo mais. Mais de 3 mil pessoas foram beneficiadas em 2022 com o trabalho de apoio a dependentes químicos, realizado pela Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil. Durante todo o ano de 2022, inúmeras interações com os acolhidos das comunidades terapêuticas foram realizadas. Por meio do projeto Recomeço, a Prefeitura promove atividades junto a esses acolhidos das comunidades terapêuticas existentes no município. As ações envolvem palestras, atividades esportivas, rodas de conversas e oficinas culturais de dança e grafite. Essa é uma maneira de apoiar e estimular a cidadania de dependentes químicos que estão em processo de recuperação. E vamos a um intervalo. Na volta, tem giro de notícias. Tudo pode acontecer Não pare de sonhar Você vai se surpreender Desejos vão se realizar Acredite, o momento é agora O lugar certo é aqui É a cidade onde você mora Ama, trabalha, sorri O Berlândia se renova Convida você pra viver Ano novo, vida nova Com muita alegria e prazer Ano novo, vida nova Com muita alegria e prazer Deixa a luz do Natal brilhar à sua volta É tempo de paz, esperança e união para tudo de bom que podemos fazer O melhor Natal a gente faz junto Ho, ho, ho Cheiro de notícias Vamos aos destaques Moradores do bairro Jardim Europa e proximidades podem a partir de hoje usufruir dos serviços oferecidos pelo busão social O veículo itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação fica estacionado na rua Roterdan em frente à Praça Generosa Maria de Souza até sexta-feira dia 23 O atendimento acontece das oito e meia da manhã até uma hora da tarde Cerca de quatrocentas pessoas participaram do desafio Parque do Sabiá na manhã deste domingo dia 18 A prova de corrida de sete quilômetros com percurso de asfalto e terra marcou o encerramento do circuito de corridas pro TEL 2022 Parabéns a todos os participantes E ficamos por aqui com mais uma edição Muito obrigada pela sua audiência Essa é a Rádio Nossa Cidade Jornalista responsável pela edição Bia Montes Tradução em Libras Amanda Valentim Responsável técnico Cristiano Silva Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Calima Prefeitura de Uberlândia Fazer mais, fazer bem Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais